Olá pessoal, olha a extraordinária da Paulinha para mais um vídeo Hoje aqui juntinho com vocês, hoje estou aqui no Açudento Inciso Para pegar a visão para vocês, essa paisagem linda Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, quem já se inscreveu, se inscreva Se você ainda não se inscreveu, se inscreva E se se inscreveu, compartilhe para aquele seu amigo que ainda não conhece o meu canal Deixa seu like, deixa seu comentário Vamos para o vídeo, um abraço para todo o pessoal que está aí em São Paulo Todos os meus inscritos e todos aqueles que assistem o meu vídeo mas não comentam Aquele beijo, vamos para o vídeo Olha gente, que coisa mais extraordinária no Açudento Está tudo verdinho, o pessoal trabalhando ali na estrada Tudo bem verdinho, olha isso, olha só Tudo verdinho, vocês estão vendo gente? Que coisa mais verdinho, olha Tem um pessoal pescando ali também Eu vou descer aqui gente, porque Eu não sei nem por onde descer, mas Parece que desce por aqui Para ir lá Tem que passar no arame Debaixo do arame Para ir lá naquele Açudo ali Onde o pessoal está pescando Olha gente, que coisa Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha só Como está lindo o Açudo aqui Gente, vem muito pescar isso aqui O Açudo de Antoicício Oi E aí gente, eu vou passar aqui Que eu vou lá no Eu vou ver se eu passar aqui Que eu vou Querer ir aqui Deixa eu passar Já passei aqui Vou descer aqui Para ir Ver aquelas Meninas que estão pescando ali Nesse Açudo Mas aqui tem um mate Olha só Um mate enorme Como é que esse povo desceu Desceu por aqui Deixa eu ver aqui Desceu aqui Tem um comando Mas que elas desceram por ali Deixa eu ver Olha gente Já fica duro Do outro lado Duro Duro Já estão Vocês estão fazendo o que aí Maloquetes? Já pegaram muito peixe? Olha a historinha de não, não Gente perdida Dentro do Dentro do Açudo Cheio de mate Cheio de garrancha As maluquetas pegam peixe Não quero saber não Olha gente Está aí Esse Açudo É Açudo de quem? Esse Açudo de quem? Maneltêncio? A senhora saiu de casa Para fazer o que é hoje aqui Hein filha Pegou muito já? Você mora onde? Naquela avenida do mês Que não tem energia Ah Cadê seu peixe Que você pescou? Olha gente O peixinho que a senhora pescou Ela veio escapar Não é nada Me chama de jovem Garota Você não é senhora não? Me chama de menina Hein menina É porque você é pequena Ai eu gostei De seu sapatinho Você está ensinando Olha gente Para quem não sabe Ela está colocando Minhoca no No obra Esse peixe vai-se embora Amérito Vou lá Indetinha Estou feliz ela com esse peixe Gente Diz que uma senhora Aqui pegou um peixe tão grande Eu vou ver O tamanho do peixe Dessa senhora Elas estão aqui 10 de 5 horas da manhã Pegando peixe Senhora Cadê seu peixe Que você pegou? Tão feliz Com o peixe Que ela pegou Eita Deixa eu tirar uma foto Desse peixe senhora Você está aqui 10 de que hora? 10 de 7 horas Olha gente O tamanho do peixe dela Ela pega assim Um anzoco aí Tão linda Ela não vai mais dormir de noite Com esse peixe Ai meu Deus Tão linda Olha ela com o peixe Olha ela Para fazer o cozido Chegar em casa Eita Cadê a datinha? Com o peixe dela Ela também pegou um peixe enorme Pegou nos olhos Gente Esse peixe Olha Aqui É bonito Essa açuda Eu nem conhecia Gente Essa açuda aqui Eu não conhecia Essa açuda não Olha Eles estão aqui Estão cheirando Lanche Olha só gente Um pão Deixado Jogado Olha os anzol Dela Olha Tudo elas traem Parece que elas Hoje vão morar Aqui Só vão amanhã Para casa Só vão amanhã Para casa Pegasse muito peixe Filha Pegou muito peixe Não Por que você não pegou Aquela outra senhora Ela pegou um peixe Tão grande Aquela que passou Por mim É Eu não conheço ela Cadê o seu peixe Filha Não Mas não Está cedo Olha Esse açuda é grande Sua perna está inchada Está mesmo Cuidado minha orelha Vou passar aqui Esse açuda é grande É grande mesmo Viu Olha Que é Que é grande mesmo Esse açuda Muito grande Ela era de quem Esse açuda Manel Têncio Mas era Diz que antes Era de Manel Têncio Agora Queria Amigo Tem muito peixe Aqui Filha Olha só Eu já vou Filha Fique com Fique com Deus Tchau Tchau Não Fica aí Só Não quero saber Foro Ela Ela nunca pegou Um peixe Mas também Quando pegou Foi para Olha gente Que é um matagal Aqui Ela nunca pegou Ela nunca pegou Um peixe Mas também Quando pegou Foi para Arrebentar Hein Eu estou dizendo Ela nunca pegou Um peixe Mas quando pegou Não foi Filha Eu estou dizendo Assim Ela nunca pegou Um peixe Mas também Quando pegou Não é Botou dentro da água Para que Mas se esse peixe Vai embora Com o pagão Tudo Para que Tu botou dentro da água Mulher E tu vai criar Então Eu não entendo Gente Esse porro Esse porro Pega o peixe Aí as poixinhas Da água Andam para morrer Sendo que vai matar O peixe De todo jeito Fui resolver Uns problemas Tchau Tchau Filha Fica aí O Serra E olha para casa Tchau 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 Filha Vocês Pula Se embora Viu Até a casa Olá Filhinha Subir por aqui O veio está trabalhando ali Eita Vou ver se eu subo aqui O céu está quente Está quente Está quente A menina estava pegando o peixe Aí eu Resolvi Vim Pegar o peixe Olha só Que visão Olha Está vendo Então Esse açúcar Alemano é o têncio A velha acabou Mas agora não é mais não E eu já estou cansada Cansada mesmo Ai ai Mas tem que passar aqui Subir aqui Eita Ai ali em cima Já Já de bem Que já é ali Deixa eu passar Ai ai Não sei de quem Aquela casa Ali em cima Estou para saber Eita Ali tem um arame Que é melhor De passar E eu fui passar Por aqui Quem já passou Debaixo do arame Muitas vezes Olha só Muitas vezes Olha só O açude Aqui é bom Para tomar banho Esse açude Olha Bom para tomar banho Aqui Olha só Vai ter peixinho Olha Olha gente Como tem água Aqui no açude Eu estou enchei Tem um carro ali Está vendo Tem muita água Aqui O menino está trabalhando Aqui Olha o veinho Já encerrou Veinho Por hoje Uma abelha Ali Será que tem uma abelha Aí Olha só Aqui Aí vocês perceberam Ela corre Pode estar aí fora Se ela vir Ela mata Não mata a pessoa Vocês pulavam adentro Aí Quem é que está pagando Você É o variador Para deixar limpo A estrada Que bom Só está quente Viu 10 horas 10 horas Você já piscou 12 horas E o veinho Está morando na rua Agora Está de boa Tudo bem 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 Agora não Se eu não sinto Apaga as luzes Aí tudo para cá Se Deus quiser Vídeo Se ainda não deixou Seu like Deixe seu like Tchau 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 Tchau